Santo Expedito é conhecido como santo das causas urgentes, das causas difíceis, das causas impossíveis e como santo da 11ª ordem porque sua invocação nunca é tardia. Sabemos que essa oração irá operar milagres na sua vida e nos alegramos que assim seja. Pedimos somente que você deixe seu like para que essa oração chegue ao maior número de pessoas possíveis que possam também estar precisando, assim como você. Gratidão! Santo Expedito é também considerado como patrono dos jovens e dos estudantes. Nasceu na Turquia e foi martirizado em Armênia no século IX. Celebramos o seu dia no dia 19 de abril que foi o dia da sua morte. Rezemos juntos agora a oração a Santo Expedito para pedir força, coragem e serenidade através da intercessão desse santo que nos momentos mais difíceis está ao nosso lado. Rezemos juntos com muita fé e com muita força pedindo para que Santo Expedito nos ajude a alcançar aquela causa mais urgente, aquela dor mais urgente que está agora no seu coração, no meu coração. Para potencializar esse momento, feche seus olhos, concentre-se num ponto qualquer, respire fundo e procure relaxar e repetir no seu coração, vibrar e sentir cada palavra. Pelo poder de Deus, aqui estou, me entrego em oração e clamo pela manifestação da graça que desejo. Nesse momento, manifesto a graça que desejo e por 30 segundos focalizo essa graça como já atendida. Pelo poder de Deus, aqui estou, me entrego em oração e clamo pela manifestação da graça que desejo. Meu santo expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nessa hora de aflição e de desespero. Intercedei por mim, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, guardai-me, guardai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei a esse meu pedido que coloco agora diante de ti. Ajudai-me a superar essas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me à paz e à tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Ó meu querido santo expedito, intercede por essa minha causa. Espírito poderoso e eficaz. Todos te chamam pelo mundo porque sabem que através da sua intercessão é possível obter-se resultados rápidos em todas as áreas da vida. Sejam questões materiais, especialmente em caso de emergência. Meu santo expedito, você é muito famoso por entregar dinheiro rápido e dar um fim rápido aos processos judiciais. Hoje eu recorro também a ti santo expedito, para que me ajude nessa minha causa. Me ajude a resolver esse problema urgente. Essa situação aparentemente impossível da minha vida. Meu santo expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorrei-me nessa hora de aflição e desespero. Meu santo expedito, vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados. Vós, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem, serenidade. Atendei a esse meu pedido, atendei a esse meu pedido, atendei a essa minha súplica, atendei a isso que coloco diante de ti agora. Meu santo expedito, ajudai-me a superar essas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Meu santo expedito, serei grata, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL